salve salve rapaziada estou aqui no campo do nenê hoje vai ter um x lá entre os caras aqui e vamos que vamos mostrar a rapaziada isso é rapaziada já tá aqui naquele sinal que vocês viram da última vez lá que o tipo aquele atrás vão que vão e olha ele lá levando os pipas e está aqui é uma pipa demais rapaziada se eu não fizesse gravando aqui eu ia estar onde lá na xeipa é que não é só é um outro que tá com um nylon atrás subindo mais aqui mas lá baseada então hoje vai ter muito ela e subindo laminado aqui aí eu vou fazer o bot aí ó com a nave tecnológica dele aqui ó tá virando aqui ó isso aqui é lá da direita o outro tá abrindo aqui na na direita que é da esquerda a gente botou tudo para baixo ó ó cortou ó ó ó ó ó ó eu vou embora a galera tá vindo para frente posicionando pipa vindo para frente Esperando virar Geralmente quando a pessoa vem pra frente assim Aqui já tá posicionando Vai, agora Não sei o que cortou, cortou, ele cortou, ele cortou Ele cortou rapaziada Nossa, olha os cabrinhos no relo Olha lá, botou tudo pra baixo Passa mais um É rapaziada, abriu tudo aqui agora Aí já inverte Ixi, já quebrou a linha Ixi, foi os dois Já foi os dois A linha do Bugalho quebrou que era de cima E levou de baixo Na hora do X E aí rapaziada, a Bolt descendo aqui, ó Na esquerda Robertinho na direita Levou Não vira Aí o Robertinho tira a serradinha do Bolt Olha lá rapaziada Na verdade o do Bolt carregou a linha E agora que ele puxou a linha Levou o do Robertinho Não, eu tava só descarregando a linha Aí rapaziada, a gente inverteu aqui, ó Inverteu no verde Olha o verde puxando reto O outro foi pra baixo O verde foi pra dentro Cortou Mais um, mais um Foi pro ralo, ó Olha lá rapaziada Subiu um alê da frente Olha lá Da esquerda Mas tá sem rabia, ó Aí subiu mais um aqui Mais um aqui Olha lá, o rosa vai passar, ó Vai vir por baixo Vai ajeitar Você vai ver o puxão que ele vai levar Aí, ó Aquela ajeitada pra cima Pro lado do pipa Puxou Levou a tenteada Eita Levou a tenteadona É rapaziada O microfone tá pegado pra eles agora Rapaziada Pra ver eles falando aí, ó Ixi, correndo atrás Quebrou a linha, ó Ixi, deixa eu lá Vai, Felipe Chegou sua mãe, tornadinho Chegando o caralho Puxa, puxa 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 Olha o atacando Olha o atacando Olha o atacando Olha, rapaziada Esse aqui abriu O relo Vai abrir com esse daqui, ó Aqui, ó Vai abrir com esse daqui Olha, ele inverteu Já, já correu Olha, rapaziada Inverteu, ó Inverteu Eixi, mandou Olha a mocha Ele vai passar a mustanha Não pegou, mano Ele cortou, ó Muito aberto, né Pegou a varieta isso aqui, ó Aí, rapaziada Olha o bico reto Passou Passou o lado aqui, ó Puxa, ó Levou Levou esse daqui E o verde, rapaziada Só que o verde eu não tô nem enxergando Olha o verde lá em cima, ele levou também, ó Vamos lá, rapaziada Subiu tudo pra mão E o outro cortou Passa de novo não, filho Assim não vai, meu parceiro Pode roçar, filho Ele quebrou, ele vem pra costas Olha o rapaziada Amarelo virando lá, ó Esse vai pegar, ó Isso, tudo bico reto Só para a mão, ó O cara só tá tenteando, ó Já caiu dormindo Já caiu dormindo Olha o verde lá Olha o que foi mandado Pegar pela linha Olha, rapaziada Vai mais um, hein Vai mais um, hein Agora tomou Aí, rapaziada Agora vamos filmar aqui, ó Esse lado puxando, hein Vamos desse lado aqui, hein Vamos que vamos Vou pegar assim o pessoal puxando também Vai ficar mais dinâmico, rapaziada Porque só relo, né Porque como tá sendo mais De puxão, x ali Melhor que a rapaziada puxando também Vai ficar legal Ó, o preto tá abrindo aqui Ele vai lançar com esse daqui, rapaziada Esse amarelo, ó Ele tá abrindo o relo aqui Saiu do relo? Ah, vai abrir de novo, ó Esse pé é grande, mano Olha lá, o outro tá aqui Vai virar Vou focar no preto Porque é melhor de achar Deixa eu abrir aqui, ó Um inverteu Outro inverteu Colocou tudo pra mão Saiu, saiu fora Agora vai inverter, ó Inverteu Vai colocar tudo pra baixo Cortou já Amarelo é ruim de ver, mano Então hoje não vai ser só x não, rapaziada Hoje vai ter alguns relos diferentes aí Ó Ó, aqui já aparece, tá vendo? Ih, tem logo um lá, ó Da Bela Branca Na casa O preto já abriu aqui de novo O outro já tá descendo nele Vai dar nem tempo Vai dar nem tempo Cortou Alguém parou lá já Vai escapar Não escapou, mano Mais dois que subiu aqui da direita Mais um subiu aqui da esquerda Olha lá, agora é o verde E esse daqui que é um Azul O azul vindo por baixo O verde abrindo aqui no céu azul Inverteu Desceu bolado O outro já virou, ó Correto Não, agora veio de lado Quebrou a valeta de um Saiu Nossa, o pipa do cara O pipa do cara bagaçou tudo Bagaçou tudo o pipa do cara, mano Vai, super saiyadinho do caralho Que isso, cara? Aí o verde tá aqui, ó O rosinha já tá aqui Aí, ó Um virando aqui, ó Fazendo a esquerda Outro virando aqui, ó Ó Tá, puxa Deu aquela travessada Mano, quem tiver ali, ó Perto do prédio aqui, ó Vai pegar vários Vai pegar vários Tudo barrotado de linha Tudo barrotado Será que vai parar? Vamos ver Acho que vai, hein Olha lá, ó Parou Que boa O que que é isso aqui? Os dois quebrados puxando Aí, rapaziada O que que vai agora? Aí, vai virar, ó Vai virar, ó Ixi, vai nem pegar assim Tomou Ó O verdinho abrindo aqui embaixo Tem outro cara aqui na esquerda Que vai virar, ó Perdi o verde, rapaziada Mas eu vou achar aqui pra vocês O verde tá puxando tudo reto lá, ó Vai em cima lá, o verde Eu vou só sentindo pra mão Cortou Cortou Como é que é? Como é que é? Ah, o verde foi junto Ah, um montão pra mim é pouquinho de vocês, é isso? Ixi, olha lá Ah, quantos eu cortei de vocês? Quantos mais especial, Tote? Ó, o vermelho descendo Tem um verde aqui, rapaziada Dá um verde de verter, não Olha lá Cortou, mas quebrou a vareta, sei lá Cortou o vermelho Cadê? Olha lá Olha, o papelão tá grudado ainda Aí, rapaziada, o preto Vai virar Vai virar Do Pedrinho tá aqui, ó Vamos ver Olha lá, já tá no relo, ó A gente vai largar Cortar o Pedrinho Largou tudo, ó Largou tudo Cortou O Pedrinho tá vindo muito pra mão É, rapaziada, o Robertinho que vai agora, ó Tá combinandinho Camisa com Com a linha Então, vamos lá Ih, ele e o Bolt, ó Vou tentar pegar os dois, rapaziada Puxando Olha lá Os dois Olha lá O Bolt lá atrás O Robertinho aqui na frente Os dois no relo Cortou, o Bolt, o Bolt cortou Eu não puxa nada Eu não puxa nada Eu não puxa nada Eu já falei Puxa Eu não puxa nada